Meus amores, lindos! Ai, gato, já me choro. Só que já me choro. Se depender do seu ódio, eu não morro mais. Se depender da sua inveja, eu não morro mais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me deseganei desse amor marginal, cê não vale um real. Meus amores, lindos! Cê não vale um real. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que nunca já senta, não. Vai cair, já deita, não. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que nunca já senta, não. Vai cair, já deita, não. Se depender da sua inveja, eu não morro mais. Se depender da sua inveja, vai sofrer demais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me deseganei desse amor marginal, cê não vale um real. Pelo bares que andei de você me livre, cê não vale um real. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que nunca já senta, não. Vai cair, já deita, não. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que nunca já senta, não. Vai cair, já deita, não. Pensou que eu ia chorar por você. Me apagar por você. Te fazer sofrer, quero ver você se fuder. Pensou que eu ia chorar por você. Me apagar por você. Te fazer sofrer, quero ver você se fuder. Quero ver você se fuder. Então... Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que nunca já senta, não. Vai cair, já deita, não. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que nunca já senta, não. Vai cair, já deita, não. Chora, chora, chora. Deita, deita, deita. Diz que vai embora. Vai cair, já deita. Chora, chora, chora. Deita, deita, deita. Diz que vai embora. Ai, Gabi, me ajuda No lugar que eu olho, mulher, só tem boy lixo Me arranja umas ervas, uma coisa assim Nem vem com esse papo que eu sei bem que tu é Eu já levei parelo, chama nos meus pés Tô pouco me deixando, vem te ver correndo atrás Não se faz de novo, só te digo vai Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás Vai cair? Ah, vai